O olho tá tremendo, tô um pouco nervosa. Não, Sinal. Tipo, tá assim o dia inteiro. Não, Janel, a pergunta é, a gente deve ficar tenso também? Não, 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 na verdade, não é nada. Seu olho tá tremendo mesmo. É, porque meu olho faz isso. E já faz dias que está desse jeito, eu tive um pico de ansiedade ontem à noite, quase uma da manhã, e eu fui dormir às três. Então, eu me joguei nas compras online. Que ótimo! Agora eu vou dormir bem melhor, sabendo que comprar acalma a sua insônia. Eu não sei mesmo. Na verdade, faz semanas que eu tô pensando nisso, e eu tava tão agitada esses dias, só pensando em ligar pro code, conversar, mas a vida tava doida. Mary, você tinha viajado, eu pensei, tá, é melhor. Eu tive um tempo pra me acalmar. E como você fez isso? Pois é, mas eu tô bem. Agora eu preciso ter certeza de que eu vou me comunicar bem, porque nem sempre eu consigo. Eu não sei por que a Janelle chamou a gente pra almoçar, além de querer matar a saudade. Morar na mesma casa já é assunto encerrado. Vai ver? Ela só quer se reconciliar e conversar sobre... sobre a família. Bom, eu tava pensando por onde começar, porque eu preciso explicar o meu sentimento. e eu acho que a questão é... por que vocês abraçaram o princípio? Onde será que ela quer chegar? O princípio é o que define o casamento plural, é o conceito do casamento plural. Ele está no nosso evangelho, e então, na nossa comunidade, dizemos o princípio. Não, eu fiquei surpresa mesmo. Eu não sabia o que ela ia perguntar. E, uau, tá bom. Então, pra mim, foi porque eu amo esse conceito de família e toda essa sinergia. E eu senti mesmo que seria um crescimento essa ideia de superar as nossas bobagens. Nós acreditamos que... o propósito do casamento plural é ter que aprender a não ser egoísta. Enfim, eu não sei. No meu caso, acho que a razão foi... Eu fui criada nessa tradição, sabe? É, você tinha o exemplo. Eu rizei bastante, conversei com o Cold. E, sim, eu tinha um testemunho de que isso estava escrito pra nossa família, sabem? E a família, na época, éramos eu e o Cold. Mas, bom, é isso. Sinceramente, eu não tinha certeza do que esperar disso. Já que tantas famílias, as nossas próprias famílias, os nossos amigos, eu não sabia como seria, mas... conviei no testemunho que eu tinha. O meu pai se casou com a segunda esposa quando eu tinha 11 anos. Eu passei muito tempo com outras mães e irmãos que não eram filhos da minha mãe. Então, não foi fora do normal pra mim. Eu tinha o exemplo das minhas avós, com certeza. Elas eram tão unidas que, depois que meu avô morreu, continuaram morando juntas. Então, eu gosto da sororidade. Pra mim, família era isso, ter um monte de avós. E eu tinha duas mães. Então, pra mim, isso era uma família normal, com um monte de mães. O conceito da família grande era muito legal pra mim. Eu amei vocês quando os conheci, a dinâmica entre vocês. Eu amei. Sabe, quando eu vi vocês naquela casa, enfim... A gente parecia tão funcional. Sim, parecia. Mulher, a gente enganou você direitinho. Ai, meu Deus, não foi isso que eu disse. Eu acho que essa dinâmica ainda existe. Eu tenho pensado muito, ultimamente, porque eu confessei pra alguns amigos que não queria mais promover o casamento plural, porque eu tô convencido, mais do que nunca, de que tem uma injustiça óbvia e transparente nesse relacionamento. Tem seus prós, seus contras, mas tá sempre mudando. Eu sei. Eu tenho todo o amor que eu quero. E, às vezes, eu acho que vocês precisam sempre disputar a parte de vocês nesse amor, sabe? Outro dia, eu tava jantando com o Logan e pensei, dessa vez eu errei feio. A gente entrou nessa por causa de um mandamento. A gente pensou que era o nosso destino, que tinha uma visão idealizada de que era bom. E aí veio a dura realidade da imensa luta que é isso. Nessa pegada, eu quero poder perguntar pras minhas esposas, vocês se casaram comigo porque acharam que teriam uma vida legal, um marido amoroso e um relacionamento bacana, ou se casaram comigo porque a religião de vocês impôs? O casamento plural, a prática dele, eu não sei se hoje, com a minha experiência, eu teria coragem, sabendo como é pesado pra todas vocês. Pra mim, não existe esse papo de eu devia ter feito de outra forma. Não funciona, não cola. Você não pode dizer que não sabe se teria feito porque você já fez. É difícil ouvir isso, é muito difícil mesmo. Eu não gosto da ideia de vocês terem se casado comigo porque a religião de vocês prega isso. Eu prefiro pensar que o nosso casamento existe porque nós nos amamos e escolhemos construir uma família juntos. Hoje ele me pareceu um pouco mais, sei lá, negativo sobre o casamento plural e isso foi duro de ouvir. Quando eu, bom, quando a gente está bem, eu começo a idealizar e penso, uau, a gente está arrasando. E nas horas de crise, eu acho que a gente é um desastre. Eu fico ranzinza demais e digo, não acredito que eu fiz isso comigo e com vocês. Tipo, falar isso agora, eu acho que não ajuda em nada, além de fazer a gente se sentir um pouco desanimada. É. É uma faca de dois gumes. Mas não me entendam mal, eu gosto da minha vida. Mas ouvindo as queixas de vocês, eu fico imaginando se vocês gostam da vida de vocês. isso não faz sentido. Qual é a finalidade dessa conversa? Eu acho que é porque ele está sentindo a pressão, porque a gente recorre a ele, já que ele é o único denominador comum. É só com ele que eu posso falar. Talvez a próxima questão seja, a nossa família continua como nos velhos tempos? Quando conheceu a gente, Robin, você tem o mesmo sentimento daquela época? Desde que viemos para a Flagstaff, ficou diferente. A gente não faz mais nada juntos. E quando conseguimos nos reunir, é estressante, não é fácil. Bom, para mim é óbvio que a Janelle também está vendo que fazemos tudo separados. Só para conseguir juntar nós cinco para um simples almoço levou meses. Eu acho que mudou quando fomos para Las Vegas. Eu me sentia sozinha na nossa rua. Estava bem solitária. Esse sentimento de separação começou em Las Vegas. Eu fiquei muito deprimida. Não tinha mais a convivência diária, sabe, de se reunir para jantar junto, não tinha mais as pequenas coisas. Mudou. De repente, era a mesma família, mas separada. Eu estou pensando mais na família como um todo. Tinha um deserto na nossa vida que nos forçou a criar essa conexão. Até a mudança para Las Vegas, nós tínhamos essa cultura de família. E era algo que a gente cultivou. Era a única coisa que o Cody fez sempre questão de defender, que seríamos uma família. E quando nós mudamos para lá, os nossos filhos mais velhos já tinham essa ligação. Porque eles estavam sempre juntos. E depois, eu vi a nossa dinâmica mudar, porque passamos a viver em quatro casas diferentes e a geração seguinte de filhos não teve essa mesma proximidade. Como a gente não precisa tanto um do outro, algo se perdeu. E eu não sei como recuperar. Claro, eu prefiro uma casa só, mas não estou dizendo que seria a solução. Não estou. Eu acho que funcionaria, mas claro que todos têm que querer. Por favor, saibam que essa conversa não é sobre esse assunto. Eu acho que a polêmica da mesma casa meio que fez a Janelle pensar. Eu entendo a posição dela, porque eu tive as mesmas dúvidas. Como nos enxergar como famílias se não moramos juntos? Então,